Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se gostar, deixe seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal. E lembre também de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Neste vídeo falaremos dos novos drones de vigilância e reconhecimento que o Exército irá receber em breve. E que alguns militares do Exército já estão em treinamento para a operação remota deste drone. Dentro de alguns meses, a empresa brasileira de drones Sarp Xmobots irá realizar a entrega do Sarp-Kate III Nauru 1000C ao Exército Brasileiro. O sistema conta com 3 unidades do RPA VTOL com 10 horas de autonomia do Nauru 1000C. Conta com dois radares GMTI e SAR, terminais de comunicação, estações de controle da CHELF em modelo container, um sistema este que foi a única demanda do Exército para suas missões de defesa, segurança e vigilância no território nacional. Desde o pedido pelo Exército, a MX Boots atualizou conjuntamente não só na fabricação do sistema, mas também no treinamento para operações do Sarp-Kate II Nauru 1000C, tanto no âmbito de tecnologia empregada, assim como nas funcionalidades de modos de operação deste drone. Realizado com mais de 660 horas de ensino teórico e 200 horas de ensino prático, voo, manutenção e operação, o treinamento ministrado pela empresa, a equipe do Exército, abrangeu sete fases e finalizadas essas fases, o treinamento prossegue com as operações com o drone da classe 2, com um peso de decolagem entre 25 e 150 quilos, no caso o próprio Nauru 1000C. Algumas características deste drone. A dimensão das envergaduras das asas são de 7 metros e 70 centímetros, ele tem um comprimento de 2 metros e 90 centímetros e tem uma altura de 98 centímetros. Ele tem um peso máximo de decolagem de 150 quilos, tem um peso máximo de cargas pagas de 18 quilos, tem uma propulsão híbrida, combustão e elétrica, com autonomia de 10 horas, uma velocidade máxima de cruzeiro a 111 quilômetros e um teto operacional de 10.000 FT. Se gostou, deixe seu like, pois ele ajudará muito no crescimento do canal. E também deixe aqui os seus comentários e a sua opinião. E até o próximo vídeo.